Olá, muito bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o Presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Barra do Piraí. E hoje eu vou falar sobre a importância da Escola Bíblica Dominical. Para mim, para mim, como aluno da Escola Bíblica Dominical, há 39 anos, tem uma importância muito grande. Foi um grande aprendizado, um grande legado. Eu me tornei obreiro exatamente na Escola Dominical. Para mim, para mim, minha opinião, pessoal, hoje é uma das maiores formações de obreiros, é a Escola Dominical. Não se forma obreiros num culto público, não se forma obreiros numa reunião de obreiro, nem num culto de doutrina, mas na Escola Dominical. É onde você é visto, lembrado, é na Escola Dominical. A reunião de obreiro é um ensinamento para toda a igreja e para os obreiros. A reunião de doutrina é um ensinamento para todos os obreiros, o corpo docente da igreja, assim como a reunião para obreiros. Mas o maior celeiro que forma o obreiro ainda é a Escola Dominical. Poucos valorizam. Dos 100% da igreja, dos 100% da igreja, uma parte mínima frequenta a EBD. Então, uma parte mínima da igreja frequenta a EBD. É lamentável também dizer que bem poucos obreiros não gostam da EBD. Uma boa parte não gosta da EBD. Não gosta e não vai na EBD. Então, para mim, é muito importante frequentar a Escola Dominical. A gente aprende muito. E lembrando, e é bom lembrar, que a Escola Dominical, nós temos que abordar o máximo da lição, extrair o máximo da lição. Não é para a gente ficar contando historinha na Escola Dominical. Não, conta a história não. é estudar a lição mesmo. Estudar mesmo a fundo a lição. Tirar dúvidas sobre o assunto. Eu procuro sempre usar a dinâmica na Escola Dominical. Eu tenho um modo diferente de lecionar a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho um jeito diferente. Eu abordo bem a lição. Eu faço os bolsos da lição. Eu uso a dinâmica. Eu procuro usar a dinâmica na Escola Dominical. Isso é muito bom. Usar a dinâmica na Escola Dominical. A interação na Escola Dominical. Só não aprende na Escola Dominical quem não quer. E muitos não gostam de Escola Dominical. Não vão. Não vão e não gostam. Uma boa parte só vai para a noite. É para pular, dançar, cantar, mostrar a roupa, mas não frequenta a Escola Dominical. Dos 100% da igreja, bem poucos frequentam a Escola Dominical. Você pode ver. Há lugares que tem mais gente. Há lugares que tem menos gente. Mas o importante é ter a Escola Dominical. A Escola Dominical é, segundo o Campo de Madureira, a Escola Dominical é um órgão que evangeliza. É um órgão dentro da igreja que evangeliza. E evangeliza. E ele é uma parte da igreja. E é a igreja mesmo funcionando num ministério específico dentro de ensino bíblico graduado. A Escola Dominical, qual é a função dela? Ela existe para ministrar, tá? Ela existe para ministrar a todos o ensino religioso segundo a palavra de Deus. Isso de maneira pedagógica, metódica, como antes de se esperar de uma organização, que leva o nome de Escola Dominical. Ela visa o coração, ela visa o coração, o espiritual, tendo como manual a Bíblia. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus e seu estudo constante sobre a orientação do Espírito Santo. Então ela é hoje. Então é importante para nós, como obreiro, frequentar a Escola Bíblica Dominical. Muito importante. Graças a Deus eu tenho aprendido bastante e procuro passar o máximo que eu posso, extrair o máximo que eu posso na EBD, fazendo esboços. Eu anoto esboços. Eu faço esboços em casa. Eu procuro bastante o assunto, para poder interar. Faço os alunos que estão lá interagir bastante. Então é importante você atrair as pessoas com a dinâmica, a dinâmica da Escola Bíblica Dominical. O escritor Antônio Gilberto escreveu um livro muito importante. Antônio Tavares, na realidade, da CPAD, escreveu um livro muito importante. Esse livro aqui, eu creio que muitos têm esse livro. É um livro muito importante para você que é aluno da Escola Dominical e também professor. É um livro muito importante que todos deveriam ter no seu instante e ler. Hoje, a desculpa de muitas pessoas para não estar na Escola Dominical, eles têm várias desculpas para não ir à Escola Dominical. Está cansado, dormiu tarde de sábado para domingo, está cansado, não vai, tá? É justificável. No outro domingo seguinte, está cansado de novo, dormiu tarde e não pode ir à Escola Dominical. Aí, no outro domingo, está cansado de novo, chegou tarde de um evento que foi de uma festa, de um churrasco e não pode ir à Escola Dominical, tá? Então, fechou um mês e não foi. Fechou o segundo mês e as mesmas desculpas. Então, traz uma nova desculpa, ou traz uma outra justificativa. E muitos até falam, hoje estão usando muito o termo, por motivo de força maior, não vão poder estar na Escola Dominical. Aí, vai se tornando um hábito. Aí, quando o crente vê, o crente se afastou da Escola Dominical. Aí, o nome dele que está no relatório, automaticamente, quando ele se afastou, já faz muito tempo, meses, anos sem mim. Quer dizer, quando chegar o novo material didático da Escola Dominical, você não tem nem como colocar lá. E é dívida isso aí. Muita gente não vai. Então, a segunda desculpa, porque as pessoas não têm desculpa, que é justificativa, tá? Que é justificada, na verdade. A segunda desculpa, que as pessoas não vão à Escola Dominical, tá frio, a iluminação da igreja não é boa, o professor não é preparado para dar aquela matéria, é isso e aquilo, enumeram uma série de coisas para não ir. Muitos não vão. O mais engraçado, que é exatamente no horário da EBD, que muitos não desculpam para não ir, eles estão online, na internet, estão postando nas redes sociais que estão em algum evento, e deu desculpa que não pôde a Escola Dominical, porque tá cansado, engraçado, para o passeio, para o lazer, você não pode vir nenhum domingo na Escola Dominical, aprender. Mas quando vem à noite, quer ensinar, quer exortar, quer dar lambada, quer profetizar, mas não frequenta a Escola Dominical. É o maior celeiro, hoje, em andamento, a Escola Dominical. Eu, graças a Deus, comecei a frequentar a Escola Dominical, eu tinha 17 anos, não é isso? Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 56 anos, mas foi aos 17 anos que eu comecei a frequentar a Escola Dominical. E peguei gosto pela Escola Dominical. Lembro que a primeira experiência minha na Escola Dominical, na Assembleia de Deus, Ministério de Paracambi, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, foi quando eu iniciei na Escola Dominical, aos 17 anos. E comecei a pegar gosto pela coisa que eu sentava na classe e ia aprendendo o que o professor ia falando. Fui pegando gosto, não faltava um domingo, e a cada domingo era uma lição mais importante do que a outra. até que um dia teve uma reunião de obreiros e não tinha ninguém, ninguém para supervisionar a Escola Dominical e dar aula para os alunos. Ser o superintendente e distribuir as funções com os professores. Lembrando que o papel do superintendente na Escola Dominical, o superintendente na Escola Dominical, ele não é para dirigir a classe, essa função do professor da Escola Dominical. A função do superintendente dentro da EBD é supervisionar o trabalho dentro da Escola Dominical. ver como é que está o andamento das classes, como é que está o desempenho dos professores, qual é a dúvida que eles têm. É fazer uma instrução de professores antes da Escola Dominical. Quantas instruções eu participei, graças a Deus, isso aí é bom. Uma instrução para professores de EBD antes da EBD, antes das nove horas. isso instrui o professor no que ele vai falar. A instrução é exatamente para ele poder falar sobre o assunto que a revista está falando, para chegar lá, não cometer muitas garfes e não começar a fazer da Escola Dominical um conto de testemunho ou de historinha. Ele aborda bastante a lição e os pontos mais difíceis que ele tem dificuldade. Esse é o papel do superintendente da Escola Dominical. conferir se o material didático das classes chegaram. Isso é o papel dele. Então, isso é muito importante na Escola Dominical. E eu me lembro que me deu essa tarefa e falei, Jesus, o que eu vou fazer? Nunca peguei essa função. Estava novo ainda na igreja. Mas, graças a Deus, eu peguei fui desenvolvendo até que gostaram do meu modo de lecionar a classe porque eu sempre usava a dinâmica para a Escola Dominical, trazer a dinâmica para a Escola Dominical. Isso é muito importante que você faz os alunos interagir na lição. Eles ficam mais focados na lição. Não tem tempo de ficar batendo papo, andando. Eles ficam focados e perguntam ao professor. É lógico que tem aluno que você dá corda para ele e dá um show em aprendizado. Então, a dinâmica é muito importante dentro da EBD, fazer a dinâmica, a interação com os alunos e eu comecei em novo. Eu me lembro que um dia me botaram para lecionar pela primeira vez aos 17 anos uma crassa de sobreiros onde tinha pastores e presbíteros e diáconos, gente com faculdade e gente com grau de escolaridade bem elevado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar na frente desse pessoal todo? Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento para poder então lecionar a classe. E graças a Deus que eu fui me desenvolvendo bem na EBD. Depois eu saí do ponto do ministério onde eu estou até hoje que é Madureira, casei e a responsabilidade continuou. Só que eu pensei que eu não ia pegar mais classe e não ia lecionar. Pelo contrário, voltei a pegar classe para lecionar normalmente e já lecionei classe de boa cidade de irmãs e de irmãos. Criança nunca. E graças a Deus que depois com o tempo eu fui aprendendo a fazer o que? Esboço. Eu tenho uns esboços toda vez que eu vou gravar a lição bíblica de escola dominical eu faço um esboço. Eu faço uma pergunta para mim mesmo dentro do textuário dentro do texto do título da lição eu faço uma pergunta para mim mesmo eu acho muito importante eu converso comigo mesmo quando eu estou estudando a lição quando eu faço o esboço eu faço um rascunho depois que eu faço o rascunho das três partes da lição aí sim eu vou fazer o vídeo muito importante. esse é o método importante do que eu chegar lá não estudar lição e em cima da hora eu lecionar a classe ah não não vou estudar não quando eu chegar lá o Espírito Santo vai falar comigo não você tem que estudar amigo fazer um esboço se preparar se preparar em casa é muito importante isso aí tá é muito importante e o ensino religioso da escola dominical começou exatamente em 1780 no sul da Inglaterra foi lá que começou tá jornalista evangélico chamado Robert Haykes essa escola dominical era a princípio era só para meninos pouco depois criou uma escola similar para meninas essas crianças perambulavam pelas ruas entregue à sociedade ao abandono ao vício sem qualquer orientação espiritual olha aí começou com crianças o trabalho da escola dominical hoje as professoras de escola dominical hoje tem um papel fundamental dentro da escola dominical porque através delas muitos irmãos que hoje são obreiros passaram pela mão dessas irmãs passaram pela mão dessas irmãs e eu me lembro que aqui na congregação eu estou hoje dirigindo pela misericórdia de Deus tem uma irmã que não convence se está o nome dela aqui mas hoje ela é uma das maiores incentivadoras e orientadoras dentro da escola dominical tem um papel fundamental porque ela vai de casa em casa no domingo de manhã busca as crianças para a escola dominical ela traz tem dia que tem 15 crianças tem dia que tem 10 tem dia que só tem uma mas ela vai buscar em casa ela vai em casa buscar ela traz em casa dá o lanchinho para eles toma a matéria deles depois leva para casa ele tem 15 crianças tem dia que chega 20 crianças na escola dominical e você vê a alegria das crianças e muitas das crianças que hoje são jovens casados obreiros passaram pela mão dessa irmã que hoje estou falando passaram pelas mãos dela alguns passaram pela mão dela e outros pela minha mão eu estou na Assembleia de Deus de Madureira há 35 anos eu tenho 39 anos de crente 4 anos deles eu passei no Ministério de Paracambi e 35 anos eu estou dentro da Assembleia de Deus de Madureira em Barra do Piraí Estado do Rio de Janeiro hoje o meu pastor presidente é o pastor Judácio José dos Santos essa irmã que é uma grande formadora de pessoas preparada para a escola dominical as crianças que passavam pela classe dela e aqueles que tinham 12 13 anos não queriam mais ficar na classe de crianças então eles vinham para a classe onde eu lecionava classe de jovens e eu sempre fazia a dinâmica com eles e tinha vezes que a gente dava até prêmios para eles poderem responder as perguntas da escola dominical isso é muito importante dava prêmio para eles dava pergunta bíblica para eles como que eles interagiram não quero muito se gabar não quero se gabar não não é meu mérito se gabar não não é meu mérito fala bem de mim também não é necessário que eu diminua e que Cristo a cada dia cresça na minha vida mas graças a Deus pelas minhas mãos passaram muitos que hoje são presbíteros presbíteros e até mesmo pastores passaram pela minha mão passaram pela minha mão lá com 12 alguns passaram com 18 20 30 anos tive o privilégio de ensinar a eles e muitos deles às vezes encontram conosco e falam da importância da escola dominical quando eu era professor deles eu procuro sempre na escola dominical não ficar contando muita história eu não conto história na escola dominical eu foco na lição eu coloco focado eu procuro colocar o foco na lição interagindo na lição eu trago a lição como se eu estivesse vivendo a realidade dela eu interajo bastante comigo mesmo e interajo com o público isso é muito importante porque se você contar historinha na escola dominical a revista está cara tem que aproveitar bem o tempo na EBD para você então transmitir conhecimento na EBD na escola bíblica dominical e isso é muito importante o professor está sempre ligado na escola dominical isso ajuda muito muito mesmo muito mesmo tá traz uma orientação muito grande o professor dele está sempre ligado na escola dominical eu ensinei ensino eu porque é a falta de professores porque o pastor me nomeou professor e porque não quis desagradá-lo uma pergunta que tem num livro aqui muito importante que eu tenho aqui um livro da CPAD não convém falar muito sobre ele mas tem um papel muito grande do emissor tem o emissor e tem o receptor na escola dominical nos cultos também tem o emissor é aquela pessoa que emite que dá origem à comunicação no caso da escola dominical o emissor é o próprio professor então o professor ele é o que? o emissor ele prepara a lição uma semana antes pra isso tem aquelas leituras complementares de segunda a sábado pra ele abordar bastante dá bastante ele não chegar na hora da escola dominical vão contar a história aí vai abrindo brecha pros irmãos contar história 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 pronto você paga a cara revista você foi pra ali você não aprendeu nada você não aprendeu nada e você não passou nada você só passou pros irmãos experiências mas o conteúdo o miolo principal da revista você não passou então o emissor ele tem que transmitir o foco da mensagem que são o receptor é aquele que vai ouvir a mensagem do emissor e ele tem que transmitir a mensagem ser objetivo ser objetivo ele tem que transmitir a mensagem ser objetivo o máximo que ele pode então o professor tem que ser o máximo comunicativo receptivo transmitir a mensagem se você pegar a lição IBD você vai ver lá que ela tem objetivos ela trabalha com três objetivos da escola unical então é isso que nós temos que abordar os objetivos da lição o que que a lição está falando objetivo da lição o que que a lição está falando se a lição está falando sobre orientação ao crente então tem que trabalhar dentro da lição sobre o que que ela está orientando é importante eu saber o que que o objetivo da lição está transmitindo para os alunos e para mim também se não adianta não ficar ali toda a vida não vamos transmitir o foco principal nós temos que fugir de algumas coisas que estão fora da lição da escola dominical não abrir muita brecha para ficar contando história porque se não conta que a escola dominical vira um lugar de testemunho e não de ensinamento o culto de testemunho não é na escola dominical ali é aprendizado onde o aluno tem que ir não para contar história ele tem que ir lá focado na lição e perguntar professor o que significa para mim esse assunto tal aí esse assunto tal professor não entendi hein professor me diga aí o que que esse assunto quer dizer professor eu não entendi eu estou em dúvida então o professor o aluno ele vai perguntar o professor o que que aquele assunto quer dizer que ele não entendeu e o professor por obrigação tem que estudar em casa para quando o aluno perguntar ele vai passar na íntegra e dentro da bíblia o que o aluno perguntou se abrir brecha na escola dominical daqui a pouco a escola dominical vai virar um conto de um lugar de testemunho onde as pessoas vão contar um cara de historinha lá de 1970 atrás ou seja a escola dominical não é para isso é para você tirar dúvidas é passar a informação que está na lição e se o aluno tiver dúvida você vai abrir um espaço para ele tirar dúvida não para ele dar testemunho senão você não faz a escola dominical eu tenho uma maneira de 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 escola dominical uma das grandes maneiras uma das grandes ferramentas que eu uso para atrair os alunos na escola dominical se o aluno estiver batendo papo na hora que eu estou lecionando eu dou uma parada eu dou uma parada eu dou aquela parada eu aprendi isso com um grande instrutor lá de Minas Gerais ensinou a gente muito bem eu dou aquela parada eu dou aquela pausa na lição e aquele aluno que está batendo papo na hora da escola dominical é para ele que eu vou fazer uma pergunta isso é muito importante é para ele que eu vou fazer uma pergunta para ver se ele está entendendo o que eu estou falando então faço uma pergunta eu dou uma pausa o irmão fulano você aprendeu o que na lição que tem pessoas que ele vai a escola dominical ele não vai com o intuito de aprender ele vai com o intuito de atrapalhar o professor outros vão para passear como se a escola dominical fosse um lugar de passeio parque de diversão não vão para aprender não aprende no final quando você vai embora quando vai embora se você perguntar ele o irmão o que você aprendeu na escola dominical irmão esqueci não é que esqueceu que você estava na escola dominical mas a lição da escola dominical não estava em você então é importante quando a pessoa vier a pessoa trazer o seu material didático que é a sua revista se ele quiser trazer um caderno um lápis que traga para ele anotar algumas perguntas que o professor fazer ou ele pode trazer algumas perguntas para perguntar o professor e lembrando também você não vai bombardear o professor também de perguntas senão daqui a pouco não tem escola dominical é só você fala e o professor não fala lembrando que o professor quem está falando não é você você é o aluno isso é muito importante então eu sou tá entre muitos um grande incentivador da escola dominical e eu sempre fui o exemplo dos meus filhos eu indo à escola dominical sempre fui e aprendi com o meu pastor que hoje está jubilado o seguinte quando você for à escola dominical não mande seus filhos vá com eles isso é muito importante o ensino então nós temos que ensinar gente a escola dominical para isso por isso vai ter o nome escola de domingo é um momento de duas horas são duas horas então nós temos que aproveitar as duas horas para passar para os irmãos o máximo de informação dentro da revista tem dia que a gente não consegue falar as três partes da lição porque o assunto ele é muito bom tem dia que a gente só fala a primeira parte da lição mas nós temos que ser bem sucintos e objetivos quando for transmitir a mensagem para os alunos para isso você tem que ler a lição estudar a lição a minha lição é toda marcada e eu levo um esboço mas nem sempre dá tem dias que eu faço sete folhas de esboço da escola dominical da lição e tem dia que não dá nem para falar nem uma folha eu resumo bem bastante por causa do tempo eu resumo bem em mesmo tempo e aquilo que eu estudei no esboço fica gravado na cabeça então eu vou repassando passo a passo para que ninguém fique em dúvida e sempre trazendo a pessoa para dentro da bíblia mostrando para eles versículos bíblicos de que aquele assunto está tratando isso é muito importante e muita gente não faz isso então nós temos que aprender passar o máximo do que nós fazemos aí aí tem uma pergunta aqui no livro que foi escrito pela CPAD que diz assim eu não vou mostrar a capa aqui o que fazer para despertar e manter a atenção do aluno se você é professor está lecionando a sua classe tá e os seus alunos estão conversando batendo papo e você quer que eles interajam e preste atenção na sua lição você tem que mudar um pouco a sua forma e ver como de que maneira você está ensinando na escola dominicana como você está ensinando um problema que deveria inquietar todos os professores da escola dominical é por que que os alunos deixam de prestar atenção às aulas alguma coisa o professor está fazendo para que os alunos se distraiam na escola dominical todo professor ele deve ele deve saber que despertar e manter a atenção é condição indispensável para o aprendizado dos seus alunos o que fazer então para se conseguir isso o professor deve observar todas as regras do processo de comunicação se fizer isso boa parte da dificuldade em relação ao problema está solucionado depois praticar a empatia em relação aos seus alunos na verdade uma coisa é ligada a outra é quase impossível ministrar uma aula observando as regras do processo de comunicação sem praticar a empatia o professor deve mostrar honestidade segurança e domínio do assunto olha aí isso aqui é importante domínio do assunto quando o professor ele tem domínio do assunto que ele está repassando para os alunos a escola dominical se torna interessante a aula que você vai aplicar no domingo se torna interessante quando você tem domínio do assunto quando você tem conhecimento do assunto e você não vai para contar história eu fico eu fico zangado quando eu vejo um professor na escola dominical contando história e ele não passou o conteúdo principal da lição só contou historinha e não passou o conteúdo principal da EBD só contou história da carochinha então aqui está o ponto chave ele tem que ter domínio do assunto que ele vai falar para os seus alunos o assunto que ele vai repassar ele tem que ter domínio ele tem que saber controlar ele tem que saber o que ele está falando para os alunos dentro da lição os alunos tenderão a não se interessar por um assunto se o professor não está ensinando não demonstra essas qualidades aí o aluno começa a bater papo porque o assunto que o professor está falando não lhe chamou atenção ou simplesmente o assunto é um e o professor está ensinando outra coisa a gente vê muito isso na escola dominical o assunto da lição é uma coisa e o professor está contando uma outra história diferente ele não entrou no assunto ele não estudou o assunto ele não fez uns bolsos no assunto é por isso que a instrução do professor mais cedo é importante para ensinar ele orientar sem ter dúvida sem ter dúvida uma outra pessoa tem que ensinar não ele isso é muito importante depois os alunos prestarão atenção a aula se se sentirem que ela interessa a eles olha aí então o aluno prestar atenção na aula o assunto que o professor vai falar é que vai cativar eles aí está o problema porque muita gente se desinteressa apenas na escola dominical porque o professor não tem domínio da lição só conta história só fala em língua estranha o tempo todo na escola dominical com os olhos fechados ele não passa ele não passa nenhum assunto para o aluno da revista então está aqui falta de interesse por quê? porque que há falta de interesse de muitas pessoas em ir à escola dominical porque o professor muitas das vezes não é adequado para a função ele está ali porque colocaram ele mas ele tem primeiramente estudar a lição sentar em casa durante a semana pegar as leituras complementares pegar os pontos principais eu procuro gente no máximo que eu faça o quê? pegar o ponto principal da lição os pontos eu trabalho em cima dos pontos principais da lição e faço um resumo dele então eu pego os pontos principais faço um resumo e ele tendo versículos bíblicos em concordância eu coloco também nos bolsos isso é muito importante para você chamar a atenção dos seus alunos então se você quer cativar os seus alunos você tem que mudar a sua metodologia de ensino como você está ensinando qual é a sua postura na hora de ensinar e não ficar com o assunto repetitivo parado no mesmo tempo não botar a lição para andar abordar mesmo o que você está aprendendo pois quando percebem que o conteúdo da lição que irão aprender tem aplicação prática na vida espiritual e material naturalmente ficarão atentos ao ensinamento que irão receber nesse aspecto o professor é lógico ele tem os seus méritos e tem os seus méritos agora o professor tem que ficar esperto também o que fazer para se expressar melhor tem várias bandeiras para o professor se expressar melhor na escola dominical tem várias ele tem que se organizar na escola dominical tá então eu estou fazendo um resumo aqui das coisas bem calma a necessidade de ser específico é outro ponto que o professor tem que aprender é ser específico no assunto que está falando botar a lição para andar tem que ser específico então tem vários pontos ilustração eu trabalho muito com ilustração e outro ponto importante ilustração eu trabalho muito com ilustração eu uso muito a ilustração para poder cativar os alunos para que eles interajam dentro da EBD maneira de falar é muito bom tá é uma maneira muito boa de falar então tem várias formas aqui o professor outro ponto importante ele deve motivar seus alunos para a escola dominical motivar seus alunos trabalhar com motivação isso é um ponto chave também na escola dominical então é por isso que eu amo a escola dominical eu amo demais tá eu amo demais a escola dominical pra mim ela tem uma importância fundamental não sei pra você mas pra mim tem me ensinado muito tem me ensinado muito graças a Deus eu tenho prazer quando eu vou à escola dominical é a maior alegria minha ir à EBD e olha eu sou um dos maiores incentivadores é lógico na minha casa na congregação que eu passo eu incentivo os alunos a vir pra escola dominical a vir pra EBD e às vezes eu sento embaixo na classe ali vendo o professor ensinando então eu pergunto eu sou eu sou eu sou o dirigente da congregação mas o professor vem ensinando então eu sento embaixo pra me aprender com ele pra me aprender com ele eu tô ali pra aprender com ele ali tem que esquecer que eu sou o líder dele ali e tem que aprender com ele então eu sento embaixo pra ouvir o que ele tá ensinando e quando eu vejo que os alunos tão distraídos na edição eu faço uma pergunta dentro da revista não fora da revista não fora da revista não conta história não dentro da revista do assunto que ele falou eu pego um ponto importante a bordo do grande professor só poderia me ensinar me explicar o que que esse texto quer dizer eu tô com dúvida não é que eu tô testando professor então quando você tem dúvida do assunto que o professor tá falando você tem que perguntar o professor o professor tem a obrigação de estudar o professor não estuda lição quando ele chega na escola dominical não o professor estuda uma semana antes ele estuda na segunda-feira porque ele sabe que no domingo ele vai dar aula então ele estuda na segunda então aqui ó meu material didático aqui está aqui sobre a mesa olha só ó todo o meu material didático da escola dominical está aqui olha aqui ó e olha aqui é grande o material ó tá vendo aqui uma gama de material além da bíblia sagrada eu coloco em cima da mesa coloco aqui o caderno lápis caneta régua eu coloco então sobre a mesa lápis caneta régua caderno a revista da escola dominical e as bíblias isso tudo isso é muito importante então gente hoje eu falei sobre a importância da escola dominical dei algumas dicas importantes para que você professor eu como professor possamos cativar nossos alunos a se interessarem pela escola dominical e você que é obreiro e não frequenta a escola dominical o crescimento seu a avaliação do seu crescimento você me desculpe falar mas a avaliação para o seu crescimento está exatamente na escola dominical porque amanhã você vai ser um dirigente de uma congregação mas você não gosta da escola dominical então para que você vai dirigir uma igreja se você não gosta da escola dominical você vai repassar o que para os seus alunos os seus liderados nada porque você nunca gostou da escola dominical nunca frequentou aí muitas pessoas não crescem e ficam reclamando porque não gostaram da escola dominical e existem pessoas na igreja que desmotivam os outros a ir à escola dominical então não faça isso não desmotive as pessoas para vir à escola dominical não pelo contrário seja motivador para que eles venham e se você não gosta da escola dominical então não fica também falando para os outros não vai não aquilo é chato aquilo é chato é duas horas ouvindo só ladainha não é ladainha não é ensinamentos práticos e nós estudamos revistas que são muito importantes para a nossa escola dominical olha teve revistas que falaram muito sobre o casamento e muita gente não foi não foi aprender teve revistas que falaram muito sobre o ensinamento de profecia na igreja muita gente não foi porque sabia que aquele assunto ia ser bastante bordado e ventilado e não foram tem assunto que fala sobre o comportamento do crente pessoas não vai não frequenta não gosta tem uns que falam que eu não gosto da escola dominical então você não vai crescer nunca filho você pode ser até o brilho mas o que você vai ensinar para os seus liderados se você não vem então volta a dizer não fique desmotivando as pessoas de vir à escola dominical pelo contrário seja um motivador um incentivador da escola dominical hoje é um dos maiores celeiros de formação de obreiros é a EBD portanto eu te convido venha para a EBD venha para a EBD na sua igreja se tiver EBD seja aluno dela seja sido portanto aqui na minha igreja o horário dela é nove horas de nove às onze todo domingo nove às onze escola bíblica dominical então eu convido você que não é aluno a se tornar aluno é se torne aluno se você é do nosso ministério se torne aluno se você é de outro ministério e lá tem se torne vá para se aprender tire um tempo no seu domingo porque você tira tempo para tudo no domingo menos para a EBD na hora da EBD você está com sono mas como se você vai para outro lugar de manhã no mesmo horário você não está com sono engraçado então tire um tempo interaja e Deus vai te abençoar de uma maneira muito grande você vai ver como Deus vai te abençoar quando você começar a mudar o seu pensamento sobre a escola dominical amém eu sou o presbítero Edivaldo portanto hoje eu farei sobre a importância da escola bíblica dominical amém graça e paz que Deus te abençoe que te dê vitória sempre em nome de Jesus fiquem com Deus abençoe 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 abençoe